Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um vídeo atualizado de como eu corrijo as minhas sobrancelhas, como eu faço as minhas sobrancelhas. Na verdade já tem vários vídeos aqui no canal, mas esse vídeo é pra compartilhar o que mudou, quais foram as técnicas que eu aprimorei ao longo desse tempo. E afinal, cada ano que passa a gente vai se aprimorando ainda mais e as técnicas mudam. Então se você quer conferir como eu faço as minhas sobrancelhas, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, vocês vão conferir aí agora as minhas sobrancelhas ao natural, sem nenhum tipo de correção. E uma pergunta que eu recebo com frequência é se eu tenho algum tipo de micropigmentação. Não, eu não tenho micropigmentação. Essas são as minhas sobrancelhas, sem pelo e sem fazer. Como vocês podem ver, tem alguns pelos nascendo e aí eu vou contar pra vocês como eu faço pra poder fazer minhas sobrancelhas, pra poder retirar esses pelos e também como eu corrijo com a ajuda da maquiagem. Um ponto importante que você deve respeitar são os formatos das suas sobrancelhas. Então esse já é o meu formato desde sempre. A única coisa que mudou é que agora eu retiro um pouco mais os pelos, deixando ela um pouco mais fina, comparado ao que eu fazia antes. Mas nada... Oh, meu Deus, ela tá arrancando os pelos das sobrancelhas. Nada que deixe algo tão fino, mas eu gosto de deixar com esse formato que quando eu faço a correção, ela fica mais definida. E aí eu uso duas pinças pra poder retirar os pelos. Essa pinça de ponta fina, que você encontra em perfumaria, loja de cosméticos, é uma pinça mais profissional. E essa outra pinça, que é aquelas pinças que você compra por 50 centavos em lojinha, em farmácia, em qualquer lugar. É de fácil acesso. E aí o primeiro passo que eu faço é remover os pelos com a pinça de ponta fina, que com ela eu consigo retirar pelo por pelo, um por um. E aí eu vou retirando, né, em volta das minhas sobrancelhas, principalmente no arco da sobrancelha, logo abaixo. Em seguida eu venho com aquela outra pinça, que é a pinça tradicional de ponta reta. E vou retirando os pelos que tem em volta. Que são aqueles pelos mais soltos, que na verdade são pelos até do nosso próprio rosto, né, gente, da face. Eu particularmente tenho muito pelo, então com essa pinça eu consigo retirar em volta e também no meio. E agora vamos pra parte da correção, que é a parte que faz toda a diferença na hora da maquiagem. E o primeiro passo que eu faço é pentear os pelos da sobrancelha. E é uma dica também se você quer manter ali os seus pelos num formato e também estimula na hora do crescimento. Então fica a dica aí, eu sou a louca de pentear os pelos da sobrancelha. Então eu tô sempre penteando com a ajuda dessa escovinha, que vem junto com o pincel chanfrado, onde eu vou fazer a correção. E aí o produto que eu uso é esse quarteto de sobrancelhas da Ruby Rose, que é o meu favorito no momento. Eu primeiro passo o gel fixador, ele vem com um fixador e três tonalidades de sombras. E aí primeiro eu passo o fixador. E aí eu venho com a sombra marrom, que é essa que eu uso sempre, já dá pra ver porque tá com um buraco na sombra. E aí com a ajuda do pincel, que ele é um pincel reto, que também facilita muito na hora de fazer a correção. Eu começo do meu canto interno, bem rente, abaixo da linha da sobrancelha. E em seguida eu vou preenchendo todas as minhas sobrancelhas. E também uma dica muito legal é você fazer um esfumado no início. E aí eu trago a sombra de baixo pra cima, porque aí vai dar aquele degradê de cores e vai ficar algo bem natural. E aí eu vou contornando toda a minha sobrancelha, vou corrigindo algumas falhas. E no final eu também preencho com a ajuda da sombra, que minhas sobrancelhas não tem ponta. Então a maquiagem, ela ajuda a construir essa ponta. E agora acontece o milagre, que é a hora de corrigir com o corretivo. Que é a hora de você delinear a sua sobrancelha com o corretivo. E esse passo a passo eu faço desde sempre, porque ajuda a definir, né? A expressar o formato das suas sobrancelhas. Afinal também a gente usou sombra, que a sombra ela é efeito pó. Então automaticamente não deixa tão definido. E o corretivo devolve esse efeito. Então eu uso esse corretivo da MAC, que é o que eu tô usando no momento. E com o pincel língua de gato, também é o meu pincel favorito, que eu uso só pra corrigir as sobrancelhas. Eu vou contornando toda a minha sobrancelha em volta. Então eu faço o mesmo passo com a sombra. Eu começo do início do meu canto interno e vou trazendo por toda a minha sobrancelha. E também concentro um pouco a mais no arco da sobrancelha, né? Que é logo abaixo, ali no topo da sobrancelha. E na parte de cima eu faço a mesma coisa, a diferença é que eu começo de fora pra dentro. E aí eu vou contornando e quando chega no meu canto interno, eu não aplico nenhum produto. Eu vou deixando de forma mais suave, de forma mais esfumado, pra poder deixar aquele aspecto natural. E aí em seguida eu espalho com os dedos mesmo, pra poder espalhar o corretivo, não ficar algo tão marcado. Você pode também usar uma espondinha, mas eu uso o dedo mesmo, até mesmo o pincel. Depende muito da maquiagem que eu vou fazer logo depois. E é basicamente isso, gente. Então, como eu falei, a técnica que mudou é que eu uso hoje em dia um produto diferente, que é esse quarteto de sobrancelha da Ruby Rose. E também uso esse corretivo da MAC, que ele é bem cremoso e deixa a minha sobrancelha bem delineada. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo atualizado. Me contem aqui nos comentários como você corrige as suas sobrancelhas e se você gostou dessa dica, tá bom? Aproveita também e compartilha com as amigas, compartilha aí com a sua amiga e fala Amiga, olha essa correção de sobrancelha, que maravilhosa! Tá bom? Não esqueça de deixar aquele gostei, que é muito especial. E se você ainda chegando agora, prazer, eu sou Camila Nunes. Aproveita, se inscreva aqui no canal pra não perder vídeos novos, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.